O agir de Deus é lindo, na vida de quem é fiel No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel Eu nunca vi um escolhido sem resposta Pois no fim de Deus lhe mostra uma solução Até nas risas ele clama e Deus atende Lhe proteste e lhe defende com as suas fortes mãos Ele é o escolhido, sua história não acaba aqui Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir Deus vai te levantar da cinza e do povo �... Obrigado.